o jesus notícia está registrando aqui o acúmulo de água aqui no açude mojesus da serra depois de muitos anos sem encher sem acumular água nessa chuva que deu agora no último dia 12 de dezembro de 2017 acumulou bastante água para vocês dar uma olhada no que está e aí fica a portelinha